Em comum acordo com o Comitê de Saúde no Enfrentamento à Pandemia, o Governo do Estado anunciou que a Arena Castelão terá um evento teste com presença de público, limitado a 10% de sua capacidade. A liberação com segurança seguirá algumas regras, como a exigência de o torcedor apresentar o cartão com as duas doses da vacina tomadas, o uso obrigatório de máscara e verificação da temperatura na entrada para o estádio. A Federação Cearense de Futebol vai organizar, junto com os clubes, uma logística para que o torcedor possa ir ao estádio tranquilamente. Estamos preparados, já acompanhamos, mesmo de longe, algumas partidas realizadas no Brasil e fora. Temos um protocolo físico a ser executado aqui na Arena. Vamos aguardar o protocolo sanitário ser definido pela Secretaria de Saúde e receber as informações que a gente vai implantar aqui na Arena Castelão. A partida e a data do jogo teste com público ainda serão definidas pela Federação Cearense de Futebol. A entidade vai se reunir com os clubes para definição. A ideia é que a primeira partida com a presença de torcedores aqui na Arena Castelão seja no começo de outubro. Enquanto isso, os torcedores já estão ansiosos para voltar a assistir aos jogos de pertinho. Vibrar com as emoções do Clube do Coração, sem esquecer de continuar ganhando o jogo contra um vírus perigoso. A gente não está livre ainda não dessa doença. Tem que ser com cautela. Nascer na doida não, como o povo quer. Não pode não. Tem que ser com cautela. emاشer a teoria do Coração e a membersa.